Quando sou de família Palmeiras, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Desculpe a minha voz, tô com uma sinusite muito forte, também meio rouco de ontem do festival. Bom, o troféu é bonito pra caramba, dá uma olhada. Mas é de vice-campeão, a medalha é linda, mas é de prata. Quase eu não saio de casa hoje, a torcida cobrou esse vice-campeonato no nosso festival e queria muito o título. Torcedor, brincadeiras à parte, essa semana eu solto o vídeo aí do festival, vocês vão gostar bastante. Mas tem um pouco a ver, essa brincadeira do vice-campeonato, com o que o Palmeiras passou esse ano. Que nem ao menos conseguimos um vice-campeonato e o do Brasileirão segue distante. Enfim, não é sobre isso que eu vou falar hoje, falarei em um outro vídeo sobre a retrospectiva do ano, o que eu achei desse ano vergonhoso, mas eu venho trazer uma excelente notícia, torcedor. Jorge Sampaoli está por detalhes para ser o novo técnico do Palmeiras. A informação que chega pra mim é que pode ser que ele seja confirmado ainda essa semana, mas pode ser que apenas após o término do Campeonato Brasileiro. Existe ainda a possibilidade dele aguardar uma resposta da diretoria do Flamengo, que já havia notificado ele sobre uma possível saída do Jorge Jesus, e o Flamengo gostaria de contar com o Jorge Sampaoli. Isso eu já trouxe pra vocês aqui na semana passada. Mas, eu acho que assim, a gente tem tempo. Eu não tenho pressa, você tem pressa? Quem tem que ter pressa agora é o jogador do Palmeiras pra mostrar serviço pra sair. Porque a reformulação vai ser grande. Jorge Sampaoli, que se confirmando o técnico do Palmeiras, seja essa semana, seja no final do ano aí, no término do Campeonato Brasileiro, a gente muda de patamar. Muda de um patamar de um técnico que todos queriam, não como os últimos que vieram, né? O Cuca, quando voltou, eu acho que era o que mais todos queriam, né? Mas do restante, Eduardo Batista, Roger Machado, Felipão mesmo, voltou com muita incógnita. O mano que chegou com muita rejeição. Então, eu acho que o Sampaoli já chega com essa... Se chegar, né? Assim, eu cravo que se tudo der certo, pelas informações, que eu recebi, ele será o treinador do Palmeiras. Então, se ele chegar, eu acho que ele chega com esses dois... Essas duas... Dois pontos positivos que é... O torcedor querer... E a ofensividade do futebol de 93, 94, 96 e das duas outras academias que o Palmeiras teve no longo dos seus 100 anos de idade. Mais de 100 anos de idade. Um clube centenário da grandeza da Sociedade Esportiva Palmeiras. Mas o maior campeão do Brasil não pode, nesses últimos anos, ter tido técnicos retranqueiros como teve. Ou de posições diferentes que não seja a ofensividade, o gol, o título. Então, eu acho que, se tudo der certo, teremos um 2020 muito prazeroso com o clube em si. A mancha verde, na qual eu ainda sou sócio, frequentei por muitos anos, promete dar paz agora. Após saída de Mano e Matos, ela promete algumas cobranças em cima do presidente, que isso é normal. Porém, vai dar paz, desde que mude essa reformulação, aconteça, venha um técnico decente. E eu falo pra vocês, eu tenho quatro nomes que eu não tenho pressa nenhuma e qualquer um desses me deixaria satisfeito com a escolha. Não sei se seria na mesma ordem, mas Sampaoli, Galhardo, Renato Gaúcho e Kudê, pra mim, seriam os técnicos ideais pro Palmeiras. Tudo bem que Kudê e Renato Gaúcho, muito ofensivos, e estão meio que já palavrados com o Grêmio e Inter. Porém, o Sampaoli, que é muito ofensivo, pode ser que feche. Agora, Galhardo, onde a escolha da maioria da torcida, de muitos torcedores, também seria a escolha do plano A, ela virou o plano B pro Palmeiras. Marcelo Galhardo, que eu vou só falar um detalhe pra quem não conhece, eu que acompanho muito o futebol argentino, ele não é um técnico ofensivo. Então, se ele vier pro Palmeiras, não vai mudar muita coisa em questão de estilo de jogo. Mas, lógico que vai ter mudança, porque o cara é um cara vencedor, né? Desde que chegou lá no... foi pra virar técnico, ele que veio da base do River Plate, ganhou títulos como jogador adoidado. Quando virou técnico, subiu o time pra segunda divisão e ganhou tudo o que podia ganhar. Mas não é um técnico ofensivo, assim como os outros três citados. E o Palmeiras terá Marcelo Galhardo como seu plano B, caso não feche com o Jorge Sampaoli. Resta saber se esse plano A e B vai dar certo. Um outro grande nome aí que se cogita é de Grossi, que é o diretor. Na verdade, uns dizem que ele é CEO do River Plate, outros dizem que ele é diretor. Pelo que eu pude ver e assistir antes de gravar esse vídeo, eu tento sempre colher o máximo de informações possíveis pra não trazer nada vago. Mas, pelo que eu vi, ele cuida da categoria de base do clube argentino lá do River Plate. Não é um diretor assim como era o Matos aqui. Mas o Palmeiras não pretende agora deixar o futebol na mão de uma só pessoa e eu acho isso muito válido. Eu acho válido demais até. Eu acho que deixando um diretor, colocando uma comissão por trás do diretor, eu acho que quem tem a ganhar é o clube. Então, Grossi é uma posição sim. O Autuori, sim, agora se cogita mais. Desculpa. É cogitado o Autuori também. Pelaipe, do Flamengo, eu espero que não. Ouvi uma falação dele, mas não gosto. Pra mim é outro Matos. De comissões e etc. E pra deixar vocês também aqui antenados, eu acho que todo mundo viu a coletiva aqui do Gagliotti ontem do presidente, né? No final do dia. Eu acho que ele foi perfeito. Ainda mais quando ele tocou no brilho dos jogadores falando que tem muito jogador que não sabe o que é jogar no Palmeiras. E que ele vai acabar com essa farra e vai sair muitos jogadores. Perguntados quem são os jogadores que não tem comprometimento e quem não... Ele falou, vocês vão saber quando eles saírem o ano que vem nessa reformulação. Essa semana eu vou tentar colher informações de quem sai, pra onde sai. Mas, minha única preocupação agora é perder muitos jogadores de graça, por mais que alguns eu acho que pagaria pra sair. Por não representar a torcida palmeirense, nem a camisa tão vitoriosa. E por ainda assim, deixar um... O caminho mais leve na folha salarial. Você... Vamos supor aqui o Lucas Lima é quase um milhão de reais por mês. Então, você tirando o Lucas Lima, você alivia a folha salarial e pode trazer um craque pra ganhar um milhão por mês. Ah, mas o São Paulo pode estar querendo dois milhões de reais. O Lucas Lima e o Ramírez pagaria o São Paulo. Eliminando esses dois, você já teria o salário do São Paulo. Então, vale a pena. E eu lembro que o Tele Santana, uma vez, ele falou que... Em nenhum momento, pode ser o craque do time ou o pior jogador do time, pode ganhar mais que o treinador. Se não perde o respeito. E no futebol tem acontecido isso. Os jogadores perderam o respeito do técnico porque ganham muito mais do que o técnico. Você viu o Antônio Carlos, que recentemente, aí num jogo, xingou o torcedor da Central. É atrás do gol, é Central-Oeste, né? Xingou. Por quê? Porque o cara tava xingando ele, tava cobrando ele. O Antônio Carlos, querendo ou não, ele xingou o chefe dele. Porque quem paga o salário dos jogadores somos nós, torcedores. Se não fosse a torcida, o clube não existia, certo? O ingresso mais caro que existe no Allianz Parque é o da Central, atrás do banco de reserva. E ele xingou esse cara que pagou o ingresso mais caro. Então, muita coisa precisa mudar. Eu vou fazer um vídeo sobre reformulação. Preciso ainda pegar algumas informações com alguns amigos. Mas, mesmo que a gente deixe de ganhar muito dinheiro com alguns jogadores, é melhor que dê linha, que vaze do Palmeiras, pra gente eliminar um pouquinho essa maré de jogadores descompromissados que nós temos. Jogador vagabundo aqui no Palmeiras nós não queremos mais. Palmeiras reformula. São Paulo, assina. Ou o Galhardo, o Renato Gaúcho, o Kudê. Nós não temos pressa. O ano acabou. Mas, 2020 tá aí. A gente quer o nosso Palmeiras de volta. Um grande abraço, torcida. Uma boa semana pra todo mundo aí. Vamos, 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 meu querido. Tem que ter razão pra ser campeão. E eu não canto meu Palmeiras. Minha fé é de mim. E dale, dale, dale. Dale, dale, Palmeiras. Eu sou da festa que eleva. Vamos, homem, coração.